Oi gente, a atualização chegou no Happy Mod. Eu não tinha gravado com voz ainda, porque aqui em casa estava muito barulho, mas vou gravar agora e vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão digitar, toca life, ou pode clicar aqui em cima em toca boca, e ele vai aparecer aqui em cima, e vocês vão baixar, gente, sempre baixe o que tiver mais por cento trabalhado. Aqui no momento, esse aqui está mais, está 100% trabalhando, e esse outro está 61%, então se eu fosse baixar, eu ia baixar esse aqui que está mais trabalhado, 100%, mas eu não vou baixar, porque eu estou usando o modo CC Play, e estou fazendo uma rotina, eu não posso excluir o meu jogo agora. Mas é só vocês clicar aqui, gente, em baixar, vai, se vocês for baixar, e o de vocês tiver esse daqui, baixe mais rápido, e vocês não conseguirem, o de algumas pessoas não aparece continuar, pode ser por causa do tamanho da tela do celular, que não dá pra aparecer o nome continuar. O que vocês vão fazer? Vocês vão na Play Store, vocês vão vir aqui na Play Store, e vão digitar em Pertorre, lembrando, gente, que esse aplicativo não tem vírus, tá? É tanto que tem ele aqui na Play Store, e vocês vão clicar em instalar. Depois que vocês instalar esse aplicativo, vocês vão voltar lá no Rapp, e quando vocês voltarem aqui pra baixar, já vai estar a opção normal, vocês vão conseguir baixar. Vocês não estão conseguindo baixar em Pertorre, vocês vão na Play Store, baixam e voltam aqui, e colocam pra baixar mais rápido, que vai baixar normal. Se o de vocês tiver essa outra opção aqui, igual o meu, que não precisa baixar em Pertorre, vocês só vão clicar aqui, ó, colocou pra baixar, quando baixar, vocês fazem o download, e pronto. Gente, lembrando que eu não vou instalar aqui, então eu não tenho certeza se está com todos os móveis. Quando vocês baixar, vocês deixem aí no comentário se está com todos os móveis, pra eu saber, porque se não tiver, eu já deixo aí nos comentários avisando pra vocês não baixar. É isso, espero que vocês tenham entendido. Tá baixando aqui, vou pausar, porque eu já tô usando do CC Play. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Lembrando, gente, que tem no canal já ensinando a baixar, tanto pelo Rapp Mod, quanto pelo CC Play. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado, porque agora eu não posso excluir o meu, porque eu tô fazendo a rotina. Um beijo, qualquer dúvida, deixa aí, amo vocês.